Olá, meu nome é Cristiane, eu sou dermatologista do Hospital de Amor de Barretos e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o dezembro laranja. O mês de dezembro é o mês destinado ao combate do câncer de pele. E por que é tão importante a gente conversar sobre esse tema? Vocês sabiam que o câncer de pele é o câncer mais comum na população brasileira? São cerca de 180 mil novos casos por ano e isso reflete muito na saúde pública. O câncer de pele, ele é um câncer que se detectado precocemente, ele tem uma alta chance de cura, podendo chegar até 90%. A radiação solar é a principal causa do câncer de pele, por isso é tão importante que conscientizemos toda a população a adotar hábitos e medidas de fotoproteção. E lembre-se, a prevenção é um ato de amor. Fique atento aos sinais da sua pele. Até o próximo vídeo. Um abraço!